Partiu o trabalho? Isso aí galera, meu nome é Patrick da Mata, mais um novo vídeo no canal, vambora! É isso aí galera, entramos no modo coronavírus, peguei essa máscara ontem, vamos ver se vai deixar a galera um pouco mais confortável, vamos dizer assim, pra mim é desconfortável pra caralho, mas fazer o que? Deixa pra o bem, pro bem, vamos junto galera, galera, olha o shopping, olha o que sobrou do shopping, coitados, nada, não tem ninguém, ou melhor, não pode? Olha o que tem atrás de mim, olha a paisagem. Pô, não consegui gravar, bicho, passou uma galera de moto, com as motos, porra, bem estilizada. E o primeiro, tá galera, moto toda branca, ele tava vestido todo de branco, cara, mó barato, mesmo uma moto customizada assim, nunca tinha visto aquilo, não consegui gravar, quando eu fui pegar a câmera eles passaram. Se eles passassem de novo eu vou gravar, mas que doideira cara, só vê isso aqui. Cheguei aqui na casa da minha mãe, vou bater um rango aqui com ela. Comprei essa máscara aqui, ó, agora ali no posto, 5 dólares. Eu já não sei, eu recebi um vídeo, o cara fazendo o teste nas máscaras, com spray, desodorante, mostrando que tem uma porrada de máscara que não serve pra porra nenhuma. que as máscaras falsas não bloqueiam. Agora eu já não sei. Pelo menos, tô tentando fazer a minha parte. Eu comprei essa aqui porque eu tava com uma outra de papel, que são aquelas bem de médico mesmo, de hospital. Tava me dando, sei lá, alergia, tava me incomodando. Essa aqui, pelo menos, não tá me dando alergia. Vamos ver. Tava me dando, vai, tá me dando alergia. Tava me dando, tava me dando. Tava me dando, tava me dando alergia. As gotas de vidro são Perfeitas pra demonstrar Folhas no final de abril Felicidade sua que partiu A nossa concepção Que for claro é certo e pronto Que for belo é certo e pronto E vamos morrendo assim Peço forças pra encontrar Talvez até possa ter Um riozão só pra mim Ter você feliz de ver Cuidar do seu amor Se um dia eu Cantar e perder Em vão será o meu pranto Ao nascer do sol A nova chance Estará longe Longe Cuidar do seu amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor E aí E aí E aí E aí E aí